Uma mudança nos planos de internet anunciada recentemente gerou protestos de usuários. A modificação que inclui limite de uso da rede, como já acontece nos planos de celular, mobilizou mais de um milhão de pessoas nas redes sociais. Uma campanha online endereçada às operadoras, a Anatel e ao Ministério Público Federal alerta para a ilegalidade da medida. Grudada no celular, Karine detesta quando recebe o aviso de que esgotou o limite do pacote de dados. Ah, eu acho que a gente fica meio perdido, né? Porque parece que está fora desse mundo, desconectado. E vai detestar ainda mais quando isso acontecer com a internet fixa. Ah, vai ser o final do mundo, eu acho. Eu acho que a gente vai voltar à internet de escada, né? Então tu vai te limitar ao teu acesso. Muitas vezes a gente acessa para fazer trabalho, para as redes sociais também. Então eu acho que é uma forma de limitar o nosso acesso. Acho que é um retrocesso, na verdade. A mudança está sendo anunciada pelas operadoras e deve ser adotada por todas em 2017. Em vez de cobrar o uso de acordo com a velocidade, como era até agora, a contagem passará a ser de acordo com o volume de dados consumidos pelos clientes. Eu acho que é uma restrição da nossa liberdade também, né? A internet é um dos meios mais democráticos que a gente tem e eles estão querendo cortar a nossa liberdade. Eu acho que muita gente não vai ter acesso, assim, porque tem muita gente que depende disso. Se tiver esse limite, vai ser difícil trabalhar, por exemplo. Tem gente que tem que fazer um trabalho, tem que trabalhar e precisa muito disso. Então eu acho bem complicado. Esta especialista afirma que os consumidores que costumam ver vídeos na internet vão ser os mais prejudicados. No instante que tu bota um limite, tu bota limite para qualquer tipo de dado que está trafegando ali. Então, aí entra, por exemplo, o Netflix e o YouTube. Essa questão do Netflix, os jogos online, eu vejo bastante o pessoal reclamando que vai ser prejudicado. Mas eu não vi ainda ninguém falar da questão de quem usa a educação à distância. Muitas vezes a gente assiste vídeos, inclusive vídeos no YouTube tem de universidade de ponta, como a Universidade de Stanford, que eles fornecem vídeos. As principais operadoras de internet do país, Vivo, Claro, Net e Oi, já foram notificadas e devem apresentar explicações numa reunião no mês que vem com o Ministério da Justiça e a Anatel. Procons de todo o país já disseram que são contra a alteração e preparam uma guerra jurídica para evitar a mudança na forma de cobrança da internet residencial. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor já ingressou com ação civil pública contra as operadoras. Para o PROCON de Porto Alegre, as empresas que oferecem o serviço de banda larga não podem mudar os contratos sem a concordância dos clientes. A manifestação dos consumidores, a manifestação dos clientes, que é esse tipo de prática anunciada pelas empresas, é o que tem a possibilidade de nós alterarmos este fato que está posto. A partir do momento que o cidadão se manifeste, que o cidadão procure esses órgãos de controle, procure inclusive as próprias empresas manifestando a sua inconformidade e no limite não usufruam desses serviços, esse é o poder que o consumidor tem na mão.